O que esperar do Bitcoin e das criptomoedas neste mês de setembro? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise histórica do mercado de criptomoedas de todos os meses de setembro, desde quando iniciou a negociação do Bitcoin. Agora, antes de começar esse vídeo e você ficar comigo até o final, eu peço, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like, porque senão você não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Eu já tô falando logo e tonto, ok? Então clica aí, se inscreve e deixa o like. Seguinte, turma, historicamente o mercado de capitais, o mercado financeiro, o mercado de criptomoedas, ele tem sofrido nos meses de setembro. E nesse vídeo nós vamos fazer um levantamento de quantos anos nós tivemos queda no mercado e quantos anos nós tivemos alta no mercado durante este mês, beleza? Então fica comigo aqui até o final. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, gráfico histórico do Bitcoin. Desde quando ele começou a ser negociado aqui no dia 1º de agosto, né? Olha só. Desde quando ele começou a ser negociado em agosto de 2011, ok? E nós já estamos aqui já em setembro de 2022. Ah, já tem tempo, hein? E como eu gostaria de ter comprado o Bitcoin aqui, ó. Mas, vamos lá. O 1º de setembro que o Bitcoin começou a ser negociado, ele fechou em uma forte queda de 42%. Então, vamos anotando. Setembro de 2011, menos 42%. Setembro de 2012, o Bitcoin teve uma valorização de 19,92%. Setembro de 2013, o Bitcoin teve uma desvalorização de 4,18%. Setembro de 2014, nós tivemos uma desvalorização de 16,61%. Então, aqui nós já somamos 3 anos negativos e 1 ano positivo. Setembro de 2015, nós tivemos uma valorização de 6,62%. Setembro de 2016, nós tivemos uma valorização de 8,93%. Dois anos seguidos, né, de alta. Já em setembro de 2017, aqui eu já peguei essa queda. Foi quando eu entrei no mercado, foi em julho de 2017, de julho para agosto de 2017. Aqui eu ganhei um dinheiro, né, comprei Bitcoin na época por 23 mil reais e vendi lá em quase setembro. Aqui não peguei toda essa queda, mas cheguei a vender por 60 mil reais cada Bitcoin na época. Setembro de 2017, ele caiu 12,97%. Setembro de 2018, nós tivemos uma desvalorização de 10,14%. Setembro de 2019, menos 12,97%. Setembro de 2020, menos 11,09%. Setembro de 2021, nós tivemos uma queda de 11,09%. Setembro de 2022, agora, nós já estamos abrindo, né, nós abrimos setembro agora, com menos 2,0403% no momento em que eu gravo este vídeo. Olha só para vocês verem, Bitcoin caindo 2,03%. Só que, nós estamos ainda no dia 1º de setembro de 2022. Isso significa que, nós iremos fechar o mês de setembro de 2022 negativo também? Não sei, só o tempo dirá. Apesar de nós estarmos, né, em uma tendência de baixa, a gente pode reverter isso aí, no próximo, no decorrer desse mês, e a gente pode fechar positivo. Agora, deixa aqui nos comentários para mim, você acha que setembro de 2022 vai fechar uma candle verde ou vai fechar um candle vermelho? Ou seja, vamos ver baixa no mês de setembro de 2022 no Bitcoin, ou nós iremos ver o Bitcoin subindo até a lua em setembro de 2022, ok? Deixa aqui nos comentários para mim, agora, neste instante. Agora, voltando lá naquele gráfico histórico do Bitcoin, o que eu quero fazer aqui, uma reflexão com vocês. Se nós somarmos quantos meses, em quantos anos, né, nós tivemos baixa, e quantos anos nós tivemos alta, a gente vai ter aqui, 8 anos de baixa e 3 anos de alta. Essa é a contabilidade de todo o histórico, né, dos meses de setembro, desde quando o Bitcoin começou a ser negociado. Agora, se a gente, toda notícia ruim, né, geralmente a gente tem um lado bom da história, né? Então, vamos lá. Se a gente tirar e apagar esse histórico somente de setembro de 2022, o que a gente pode considerar, e é o que eu olho, porque eu sou sempre, eu enxergo sempre o copo meio cheio, né, que eu sou muito otimista, sempre muito otimista, ok? O que a gente pode perceber, apesar de ter mais meses negativos, né, setembro, se a gente pegar desde quando, cadê o primeiro setembro aqui, ele começou a ser negociado, o Bitcoin, até agora, no momento em que eu gravo este vídeo, nós tivemos uma valorização de nada mais, nada menos do que de 417.902%. Vamos lá. Se nós tivéssemos investido mil reais apenas, em setembro de 2011, quando ele começou a ser negociado, lá no primeiro mês, no segundo mês de negociação, nós teríamos, neste exato momento, 4.180.020 reais. É realmente algo muito impressionante, esse número, é um número que brilha, né, os nossos olhos aí, e é isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Por mais que nós tivemos oito anos em que setembro fechou negativo e apenas três setembro fechou positivo, no longo prazo, na somatória desse histórico, nós tivemos um acumulado de quase 418.000%. Isso aí, qualquer pessoa que tivesse investido mil reais, estaria multimilionário hoje. E é isso que eu sempre observo quando eu analiso o mercado de criptomoedas. Essas quedas, e por mais que nós, eu, Diego, estou pessimista no curto prazo, inclusive eu estou shortando o mercado, olha só, eu até passei lá dentro da comunidade hoje, meus trades, dia 1º do 9 de 2022. Olha só, turma, esses são os trades que eu estou posicionado. Bitcoin, Ethereum, Chilis e Flow. Eu acabei de fechar Flow agora no 0x0. Todos os meus trades são vendidos. Todos os meus trades aqui estão vendidos. Eu ainda estou um pouco negativo aqui agora em Ethereum, porque eu abri, tem poucos minutos que eu abri Ethereum. Mas olha só, eu vendi 2.3 Bitcoins, estou lucrando aqui 1.407 dólares nesse momento. Vendi 71.230 Chilis, estou lucrando 507. E vendi aqui 23.123 Ethereum, estou negativo em 464 dólares. Mas a tendência é isso aqui virar também, a gente ver mais quedas aí ao longo dos dias, ao longo dos próximos dias. E Ethereum também vai colocar aí um lucro no meu bolso. Essa é a análise que eu estou fazendo do mercado neste momento. E Diego, o que você acha? Bom, índices futuros americanos, repito mais uma vez, olha só, menos 1% hoje, chegou a ficar quase 1,5%. Nasdaq, menos 2,08% no momento em que eu gravo essa aula. Ou seja, ações das melhores empresas de tecnologia americana estão todas caindo, porque é que o mercado de criptomoedas vai subir neste momento. E isso falando de curtíssimo prazo. No longo prazo, a minha tese continua a mesma. O Bitcoin vai valorizar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000% ainda. Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares por unidade. Ethereum vai bater mais de 10 mil dólares por unidade. E é isso que eu estou de olho. Eu posso shortar o mercado igual estou fazendo no curtíssimo prazo, mas no longo prazo a minha tese de que valorizações exponenciais vão acontecer neste mercado ainda continua intacta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, não esquece de compartilhar com o amigo e deixa aqui nos comentários pra mim se você acha que setembro de 2022 é lua ou setembro de 2022 é limbo para as criptomoedas, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.